Música Desde que iniciamos essa forma de adorar a Deus, essa maneira distante, mais perto, nós temos feito uma caminhada pelos profetas menores dissemos com Abacuque, Sofonias, chegamos ao profeta Geu, olha aí a sua Bíblia, olha com cuidado, senão você não acha, ainda bem que agora no acesso é fácil, o pessoal da tecnologia é fácil, botou o dedo em cima, vai lá, mas quando a gente tinha que abrir a Bíblia, não igual a seu celular aí, mas a Bíblia assim, de papel, igual a do Tiago ali, aí dizia, acha a Geu, aí a pessoa ficava, ficava, ia para lá, ia para cá e pensava que não tinha na Bíblia, porque o livro é tão pequeno que se perde no meio das páginas. A Geu foi um profeta que profetizou no ano 520 antes de Cristo, profecia muito curta, a profecia de A Geu, profecia durante três meses só, nesses três meses, a Geu pregou quatro sermões em três meses, esses sermões ou essas mensagens do profeta foram destinadas a Zorobabel, o governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. Só para você se situar, o templo havia sido destruído no ano 586 antes de Cristo pelos Babilônios, e o povo havia sido levado cativo, o povo ficou cativo durante setenta anos, o cativeiro. Em 536 antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, que havia derrotado os Babilônios, então permitiu que os judeus voltassem para reconstruir o templo e a cidade. Foi o retorno do povo. Mas veja, o povo retornou, mas só depois de dezesseis anos é que o povo, de fato, começou o trabalho da reconstrução. em 21 de setembro do ano 520 é que o trabalho, de fato, iniciou. O trabalho levou cinco anos. No ano 515 antes de Cristo, o novo templo foi dedicado a Deus, conforme Esdras 6, versos 13 a 18. Preste bem atenção nisso. O povo é levado escravo por setenta anos por causa dos seus pecados, dos seus erros, para com Deus. Depois Deus permite que o povo retorne. E o povo decidiu, então, no retorno, construir o templo e na construção começar pelo altar. Mas depois cada um se envolveu nos seus próprios trabalhos, na reconstrução das suas próprias casas. e o templo ficou dezesseis anos sem nenhuma construção. Deus levanta o profeta Ageu exatamente para despertar o povo para que a reconstrução fosse iniciada. O povo precisava entender que a casa de Deus, como era a mensagem do Velho Testamento, a morada de Deus precisava ser reconstruída imediatamente porque era a presença de Deus no meio do povo. O livro de Ageu é uma chamada à responsabilidade. É uma chamada às prioridades. Quem foi Ageu? Nada se sabe a seu respeito além daquilo que está no capítulo 1, verso 1 do seu livro ou em Esdras 5, 1, 2 e 6, 14. Em Ageu 1, 1 lemos assim No segundo ano do rei Dario no sexto mês no primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel governador de Judá filho de Selatiel e a Josuel sumo sacerdote filho de Jeozadak. Esta é a informação que temos no seu próprio livro em Esdras 5, 1 e 2 está assim Ora o profeta Ageu e Zacarias filho de Ido profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel lhes profetizaram então se levantaram Zorobabel filho de Selatiel e Jezoá filho de Jeozadak e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam Esdras 5, 1 e 2 Informações sobre o profeta não são detalhadas veja Esdras 6, 14 Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu o profeta e de Zacarias filho de Ido edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandato do Senhor Deus de Israel e de acordo com o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes rei da Pérsia o povo só voltou a edificar por causa da profecia de Ageu e o povo se manteve no trabalho de Deus por causa da profecia de Ageu e Zacarias o nome Ageu significa ele nasceu na festa ou festivo ele é o décimo entre os profetas menores é o profeta pós-exílico os profetas são divididos quanto ao exílio em pré-exílicos do exílio e pós-exílicos pós-exílico e foi ele contemporâneo de Zacarias como já lemos e de Malaquias nós não sabemos de onde ele veio não sabemos a sua linhagem não sabemos a sua família tudo o que sabemos é que ele saiu de Zorobabel da Babilônia para fora do exílio nunca ouvimos falar dele antes nem depois desse período provavelmente ele era um homem velho viveu todos os seus dias no cativeiro nunca teve um templo para adorar o Senhor sonhou com um dia em que entraria no templo louvaria ao Senhor adoraria ao Senhor e quando chegou a hora o povo decidiu ficar parado construía suas próprias casas então Deus o levanta para que o sonho dele fosse também concretizado às vezes fico pensando se não é esse o nosso caso Deus o convoca para um ministério tão curto três meses quatro sermões você pode olhar os sermões porque eles são bem marcados na profecia de Ageu primeiro sermão está em Ageu 1 de 1 a 15 é o desafio a prioridade nas coisas de Deus a reconstrução do templo sermão 2 está no capítulo 2 de 1 a 9 e ali ele fala sobre o melhor que está por vir pensando no novo templo o sermão 3 está em Ageu 2 de 10 a 19 onde Ageu vai especificamente chamar a atenção do povo para seu próprio caminho e nós podemos chamá-lo assim considerai os vossos caminhos na verdade esta expressão é uma expressão muito presente no livro de Ageu e o último sermão no capítulo 2 versos 20 a 23 onde ele vai falar sobre o dia do Senhor seu dia chegará o dia do Senhor é algo muito presente nos profetas menores cada mensagem de Ageu está devidamente datada diferentemente dos demais profetas menores que dirigem suas mensagens para o compromisso do povo de Deus com a sociedade e a justiça Ageu prega ao povo de Deus sobre a procrastinação e a falta de prioridade nas coisas de Deus na verdade se a gente tivesse que dar um lema para Ageu nós teríamos que dizer que ele é o profeta das prioridades você não pode ler a profecia de Ageu sem pensar nas prioridades da sua vida pense na pessoa de Ageu sem descendência conhecida sem nome conhecido como diríamos na linguagem popular Ageu era aquele sujeito sem lenço e sem documento um ministério curto três meses um ministério de poucas pregações quatro pregações mas se você ler o livro de Ageu você vai perceber que Deus não pensa igual a gente em questões de tempo três meses quatro sermões mas os resultados foram imensuráveis você pode lembrar de Jonas lembra de Jonas um sermão de uma caminhada um sermão sem introdução nem conclusão e toda a população de uma cidade em jejum e oração então vamos pensar hoje a noite sobre esse profeta e o seu primeiro sermão que eu gostaria então de dizer a você que ao invés de chamar reconstrução do templo como é o conteúdo do sermão eu gostaria de chamar priorize o Senhor priorize o Senhor então me acompanhe na leitura de Ageu capítulo primeiro diz assim a palavra do Senhor no segundo ano do rei Dario no sexto mês do primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel governador de Judá filho de Selatiel e a Josuel sumo sacerdote filho de Jeozadac dizendo assim fala o Senhor dos exércitos dizendo este povo diz não veio ainda o tempo o tempo de se edificar a casa do Senhor cada um foi construir a sua casa e então cada um começou a dizer para o outro não é hora da gente construir o templo do Senhor verso 3 veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo acaso é tempo de habitar de das vossas casas forradas enquanto esta casa fica desolada ora pois assim diz o Senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos tem dissemeado muito e recolhido pouco comeis mas não vos fartais bebês mas não vos saciais vestivos mas ninguém se aquece e o que recebe o seu salário recebe-o para meter num saco furado assim diz o Senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos subi ao monte trazei madeira edificai a casa e dela me deleitarei e serei glorificado diz o Senhor esperastes o muito mas eis que veio pouco e esse pouco quando trouxestes para casa eu dissipei com um sopro por que causa diz o Senhor dos exércitos por causa da minha casa que está em ruínas enquanto correis cada um de vós a sua própria casa por isso os céus por cima de vós retém o orvalho e a terra retém os seus frutos e mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas e sobre o trigo e o monstro e o azeite e sobre tudo que a terra produz como também sobre os homens e os animais e sobre o teu trabalho ou todo o seu trabalho então Zorobabel filho de Seletiel e o sumo sacerdote Josué filho de Jeosadá que juntamente com todo o resto do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Geu como o Senhor seu Deus tinha enviado e temeu o povo diante do Senhor então Ageu o mensageiro do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor dizendo eu sou convosco diz o Senhor e o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá Zorobabel filho de Seletiel e o espírito do sumo sacerdote Josué filho de Jeosadá e o espírito de todo o povo e eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos ao vigésimo quarto dia do sexto mês olha a mensagem a mensagem é de um desafio tremendo a avaliação das nossas prioridades o Senhor está dizendo ao povo eu trouxe vocês do cativeiro para cá para reconstruir a minha casa e vocês cuidaram cada um da sua própria casa ninguém se preocupou com a minha casa e o Senhor vai dizer ao povo então eu estou contra vocês e tudo que vocês plantam não dá nada e o dinheiro de vocês não rende nada é saco furado e o Senhor então começa a dizer que tudo que ocorre de negativo na vida do povo era por falta da prioridade nas coisas de Deus eu fico me perguntando se tudo que estamos passando não tem a mesma razão a Geo desafia o povo a reconstruir o templo a casa do Senhor a casa do Senhor hoje não é mais esse templo que estamos aqui a casa do Senhor hoje é o meu corpo e o seu corpo porque a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas então eu faria a mesma pergunta para você e para mim como está o templo do Senhor que é o meu corpo e o seu corpo como está Deus em mim e Deus em você qual é a prioridade que eu e você temos dado a Deus na minha vida na sua vida no templo que é dele e que é o meu corpo e é o seu corpo o Senhor o Senhor vai dizer ao povo na época de Ageu que tudo que estava dando errado era consequência da falta de prioridade nas coisas do Senhor na casa do Senhor na morada do Senhor que hoje é o meu corpo e o seu corpo o povo deixou de cuidar da reconstrução do tempo e duas razões básicas levaram o povo a fazer isso e é isso que eu quero compartilhar com você agora a primeira foi a procrastinação o que que o povo dizia está lá no verso 2 não é ainda o tempo não é ainda o tempo não veio o tempo o tempo de se edificar a casa do Senhor vieram do cativeiro com esse propósito tinham isso no coração mas agora começaram a cuidar das suas próprias coisas e a procrastinar a construção do tempo procrastinar é adiar as decisões que precisam ser feitas é o adiamento de uma ação por um tempo determinado geralmente dizemos assim amanhã eu farei isso ou por um tempo indeterminado ad infinito o pastor Rick Warren diz que a procrastinação tem oito fases a primeira é aquela em que você diz assim desta vez começarei mais cedo é o que ele chama da fase esperançosa a segunda fase ele diz que a fase da pouca tensão então você diz assim eu preciso começar logo a terceira fase ele chama de fase da culpa insidiosa você diz eu deveria ter começado mais cedo a quarta fase ele denomina de fase da falsa segurança quando você diz ainda há tempo para fazer isso a quinta fase é a fase do início do desespero ele diz que nessa fase você diz o que há de errado comigo a sexta fase ele chama fase do sofrimento intenso é quando você começa a protelar protelar e aí você diz eu não aguento mais e a sétima fase ele chama da fase do livre-se disto é quando você diz faça acontecer e a última fase ele chama fase do círculo vicioso é quando você então diz da próxima vez começarei mais cedo essa fase para mim é aquela que sempre acontece no dia trinta e um de dezembro quando a gente está na virada do ano aí a gente olha para trás e vê um bocado de coisa que deveria ter feito aí a gente diz assim este ano vai ser diferente aí trinta e um de dezembro nós estamos repetindo a mesma frase da procrastinação a procrastinação ela é companheira número um do estresse e da baixa autoestima ela traz a sensação de impotência de incapacidade mas geralmente ela ocorre quando a decisão a tomar mexe com a nossa zona de conforto quando vai nos levar ao confronto ou uma mudança de postura de hábitos sabe por que que muita gente vai para o inferno por causa da procrastinação são pessoas que conhecem tudo sobre a bíblia são pessoas que sabem que Jesus morreu na cruz para salvá-las são pessoas que reconhecem que Deus as ama mas elas ficam procrastinando sempre dizendo assim eu vou ser crente mais tarde eu vou seguir a Jesus quando eu estiver mais velho eu vou seguir a Jesus quando 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 e aí nunca fazem a decisão de repente infartam de repente a doença terminal de repente um acidente elas vão para o inferno porque procrastinaram por isso a bíblia nos adverte se hoje ouvirdes a sua voz não endureçais os vossos corações Hebreus 4 7 e segundo os Coríntios 6 2 diz eis aqui agora o dia aceitável eis aqui agora o dia da salvação a decisão de entregar a vida a Cristo não pode ser deixada para depois porque nenhum de nós tem garantia do dia de amanhã você que me ouve agora você que me vê aí na tela do seu aparelho deixa eu lhe dizer uma coisa se você ainda não deu a vida a Jesus se você ainda não recebeu Jesus como Salvador faça isso hoje não deixe para depois porque você não tem segurança de que depois amanhã mais tarde você vai poder fazer essa decisão se Jesus fala ao seu coração hoje se você sabe que Ele morreu na cruz por você se você reconhece o amor dEle por você se você sabe que é pecador e se você reconhece que o pecado leva você para o inferno abandone o pecado e siga Jesus hoje não deixe para depois a procrastinação leva muita gente para o inferno mas por outro lado a procrastinação também mata a igreja de Cristo Jesus ela leva muita gente para o inferno e ela mata a igreja de Cristo por quê? porque o reino de Deus tem sido tremendamente prejudicado por causa da procrastinação nós não conseguimos avançar mais nós não conseguimos ganhar mais vidas para Cristo Jesus nós não conseguimos plantar mais igrejas no sertão que é o início ou no mundo todo por causa de crentes que são procrastinadores eles sabem as decisões que Deus deseja das suas vidas eles sabem o que Deus quer de cada um deles mas eles simplesmente ficam adiando eles deixam para amanhã sempre para amanhã sempre para amanhã e sabem quando eles mudam nunca nunca um bom exemplo disso é a fidelidade dos dízimos eu duvido duvido que tenha um crente em Cristo Jesus um um que não reconheça que a Bíblia ensina que ele precisa ser fiel no dízimo duvido duvido mas eu duvido que você encontre uma igreja cristã que cem por cento dos crentes sejam dizimistas cinquenta duvido duvido sabe porquê porque nós somos procrastinadores a gente sabe que deve entregar a gente sabe que é de Deus a gente sabe que a Bíblia promete bênçãos a quem é fiel a gente sabe que a Bíblia chama de ladrão a quem não é fiel mas a gente procrastina vou fazer amanhã depois de amanhã quando o salário melhorar quando tiver uma promoção e sabe quando fazem nunca 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 você que recebeu o boletim da igreja tem um quadrinho lá no boletim da igreja nos últimos seis meses janeiro até junho os dizimistas da nossa igreja está lá nós somos quinhentos e vinte e nove membros e você pode ver lá no quadrinho no quadrinho que nós não ultrapassamos nem a metade dos que entregaram o dízimo nesses seis meses aqui e nos seis meses totais duzentos e vinte e sete dos quinhentos e vinte e seis não entregaram nem um mês nem um mês ah e você diz assim não pastor mas é porque a situação está difícil não é porque a gente é infiel mesmo porque quando a gente entende de fidelidade a Deus a gente não está perguntando se você tem um emprego que lhe dá trinta mil reais ou se você não tem emprego nenhum a gente está entendendo que tudo que vier a sua mão você será fiel a Deus tudo essa semana eu fui tocado muito tocado eu e a minha esposa porque nós temos alguns irmãos na igreja que eles não conseguem mais eles não acessam a internet eles não tem não são dessa geração e logicamente sem o templo eles não conseguem participar das coisas eu recebi uma ligação de uma irmã da igreja ela dizia pastor o senhor precisa vir aqui ou alguém precisa vir aqui em casa para pegar o dízimo como pastor eu evito isso eu gosto que outras pessoas façam eu pessoalmente evito fazer mas ela já tinha me ligado outras vezes e eu fiquei muito constrangido e eu disse para minha esposa nós vamos lá na casa daquela irmã buscar o dízimo dela aí disse pastor estou com um dízimo de quatro meses e aí nós chegamos lá logicamente todo mundo de máscara mantendo distância e tudo isso e ela me entregou o envelope e eu fiquei impressionado porque ela não tinha uma quantia dos quatro meses ela tinha quatro quantias dos quatro meses então ela tinha separado mês a mês estava dentro do envelope separado mês a mês mês a mês eu disse para minha esposa nós precisamos ir logo lá na tesouraria entregar para o tesoureiro porque eu não posso demorar um segundo sem fazer isso porque essa irmã está quatro meses quatro meses com isso aqui guardado para o senhor aquilo é santo aquilo é do senhor não é uma questão de quantidade é a fidelidade é o zelo é o cuidado estava dentro do mesmo envelope anotado na nossa tabela de anotação que cada um tem que serve de recibo estava lá mas estava mês a mês anotado e mês a mês separado fidelidade fidelidade é só a gente entender que Deus nos abençoa e que a nossa relação com Ele está acima de cada coisa e quando a gente descobre que está errado a gente não procrastina sabe o que acontece a pessoa diz assim não esse mês eu vou entregar não no ano que vem eu vou ser fiel todos os meses aí é o ciclo vicioso daquilo que Rick Wary fala você vai repetir tudo de novo o resultado disso são crentes frios crentes sem vibração com Deus crentes longe do amor pelo reino crentes sem experiência pessoal com o Senhor são crentes que não tem o que contar de Deus nas suas vidas são cristãos que se tornam religiosos crentes de banco crentes que simplesmente vão para os templos para as igrejas ou peregrinam de culto em culto online mas não tem vibração com Deus nem tem Deus presente na família porque eles são procrastinadores lembra daquela igreja de apocalipse que o Senhor reclamava dela porque ela era uma igreja que nem era fria nem era quente e o Senhor disse olha porque és morno eu vou te vomitar da boca não sei se você sabe mas a gente usa isso água morna para fazer a pessoa vomitar pois é assim que Deus estava se sentindo aguentando aquela igreja como quem estivesse bebendo água morna vou vomitar veja a recomendação do Senhor aos procrastinadores versículos 5 e 7 duas vezes considerai os vossos caminhos considerai os vossos caminhos Deus nos Deus nos chama para fazer mais do que simplesmente segui-lo cegamente Deus nos chama a razão Ele nos manda examinarmos as nossas vidas diante Dele Ele está dizendo que nós não podemos ficar procrastinando um dos grandes e perigosos equívocos dos cristãos é achar que pelo fato de vivermos pela fé não temos que pensar não temos que raciocinar Agel lembra o povo de Jerusalém que eles devem pensar sobre as suas ações e as suas vidas agora pois Agel 1.5 agora isto é o que o Senhor Todo-Poderoso te diz faça uma cuidadosa reflexão sobre os seus caminhos deixa eu parar aqui dizem que na internet a gente só pode pregar 10 minutos então me aguento um pouquinho porque ainda tem mais 10 minutos pela frente mas deixa eu só parar e dizer para você assim reflita sobre os seus caminhos você é crente reflita sobre os seus caminhos que tipo de crente você tem sido eu fiz essa pergunta algumas vezes aqui nesse tempo eu vou fazer para você aqui de novo repetir se todos os crentes da primeira igreja batista em Teresina falar da nossa igreja não vamos falar da outra igreja não se todos os crentes da primeira igreja batista em Teresina fossem exatamente iguais a você iguais na fidelidade no compromisso se todos fossem iguais a você essa igreja seria melhor ou pior do que o que é se todos fossem se medir por você essa igreja avançaria ou recuaria temos que ser capazes de entender que seguir a Deus implica em ter uma vida de decisões todos os dias não procrastine diante do que você sabe que precisa fazer não procrastine diante daquilo que você precisa decidir Deus falou o seu coração haja Deus falou com você decida porque Deus não vai esperar sua decisão para sempre o bom daquele povo é porque 16 anos ficaram esperando mas quando o profeta levantou e apontou eles viram o erro e obedeceram e mudaram de atitude o outro fator que Deus nos chama através de agio para priorizarmos o Senhor é o fator de prioridades invertidas procrastinação prioridades invertidas olha o que ele diz versos 4 e 9 acaso é tempo de habitardes das vossas casas forradas enquanto esta casa fica desolada por causa da minha casa que está em ruína enquanto correis cada um de vós a sua própria casa e no verso 8 subiu ao monte e trazei a madeira e edificai a casa e dela me deleitarei e serei glorificado diz o Senhor em outras palavras o profeta está dizendo assim faça o que tem de ser feito era o Senhor dizendo ao povo revejam as suas prioridades eu fico pensando irmãos hoje nós fomos ajudar uma família se vi uma mensagem aqui de alguém pedindo ajuda para uma família depois eu vi que tinha sido até reportagem de televisão uma família que uma esposa grávida e o moço desempregado sem ter nada dentro de casa eu pedia um irmão da igreja para ir lá levar alguma ajuda e ver o que a gente podia fazer mais para ajudar eu sei que a gente não dá conta de resolver todos os problemas sociais do mundo nem do Piauí nem do Brasil mas eu fico pensando que nós poderíamos fazer mais do que o que fazemos eu fico pensando que a gente poderia doar mais do que o que doamos eu fico pensando que a gente poderia cuidar mais do que o que cuida eu fico imaginando que em muitas vezes a gente está igualmente aquele povo cuidando muito das nossas casas elas estão forradas elas estão muito bem cuidadas mas aquilo que é do Senhor vidas que são do Senhor a gente não prioriza todos ali na época de Ageu estavam envolvidos com a sua vida pessoal estavam envolvidos com as suas casas esqueceram a casa do Senhor o Senhor estava dizendo que a casa dele a morada dele era prioridade o Senhor estava dizendo que a vida com ele era prioridade o seu corpo o seu coração a sua mente a sua vida com Deus é prioridade Deus não está preocupado com o carro que você anda com a marca da roupa que você veste mas ele está preocupado com o estado do templo que é o seu corpo ele está preocupado com a sua vida com ele Deus não está preocupado com o tempo que você gasta no trabalho com as noites que você vira para ganhar mais dinheiro mas ele está preocupado com o tempo que você tem para ter comunhão com ele Deus não está preocupado com o saldo da sua conta corrente mas ele está preocupado com o saldo que você está acumulando no céu e às vezes não tem saldo porque você não prioriza as coisas de Deus nós gostamos muito de falar sobre as bênçãos de Deus mas muitas vezes temos medo de lidar com as exigências de Deus para que as bênçãos aconteçam precisamos lembrar que uma coisa está ligada a outra não podemos esquecer que a glória de Deus deve ser a nossa prioridade para o povo naquele tempo a construção do templo era importante não porque era um edifício mas porque simbolizava a presença de Deus com o povo o templo era um centro da adoração então hoje você o seu corpo a sua vida são o centro da adoração a Deus isso é prioridade diz o texto bíblico verso 12 então Zorobabel filho de Selatiel e o sumo sacerdote Josué filho de Josadac juntamente com todo o resto do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Geu como Senhor seu Deus o tinha enviado e temeu o povo diante do Senhor a resposta do povo foi obediência a resposta do povo foi ouvir dar crédito a palavra do profeta meu irmão minha irmã o que que Deus tem falado com você hoje à noite o que Deus tem falado a você nesse tempo de pandemia de isolamento nesse tempo que Deus mexeu com as estruturas que sustentava a sua vida e a minha o que que ele tem falado e você tem atentado obedecido ao que ele tem falado ou você está procrastinando ou você no início da pandemia quando o pavor era muito grande você disse eu vou mudar de atitude eu vou ser diferente mas depois que a coisa acalmou que você tomou a ivermectina e que viu muita gente pegando a doença leve aí você confiou na ivermectina confiou na cloroquina e aí você começou a procrastinar de novo como é que você tem estado diante do senhor Jesus quando esteve aqui olhando aqueles que queriam segui-los disse assim se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me o povo passou setenta anos de cativeiro setenta anos de cativeiro por causa da desobediência ao senhor o povo voltou porque Deus disse agora eles vão voltar e vão me adorar de verdade e eles ficaram dezesseis anos sem fazer nada sem mudar nada cada um cuidando da sua vida cada um cuidando das suas coisas até que ageu os desafiou a rever os seus caminhos considerai os vossos caminhos e o povo mudou de atitude e você o que tem feito com o que Deus tem falado ao seu coração você que ainda não entregou a vida a Jesus você que não é crente em Cristo Jesus quem sabe agora é hora de você dizer Senhor está aqui a minha vida eu tenho andado por caminhos errados eu tenho feito coisas erradas mas agora eu quero me arrepender e eu quero que o Senhor guie a minha vida eu quero que o Senhor seja o meu salvador você quer fazer isso? vem aí no chat seja do Youtube ou do Facebook dizendo eu fulano de tal entrego a minha vida a Jesus agora escreve aí escreve eu fulano de tal põe o seu nome entrego a minha vida a Jesus agora não procrastine você que é crente está aí e às vezes tem cuidado tanto das suas coisas pessoais esquecido as coisas de Deus invertido as prioridades Deus está dizendo a você muda considera os teus caminhos põe o senhor em primeiro lugar põe o reino de Deus em primeiro lugar talvez a sua conta tenha muito saldo mas lá na conta do céu qual é o saldo então é hora de você rever as prioridades você então que é crente escreve aí eu quero dedicar minha vida a Jesus eu fulano de tal estou dedicando a minha vida a Jesus hoje eu fulano de tal estou revendo as minhas prioridades hoje escreve aí você que está afastado que chegou por acaso no culto e começou a assistir talvez a convite de alguém mas tem andado por caminhos tortuosos mas conhece a verdade escreve aí eu fulano de tal estou me reconciliando com meu Deus agora estou voltando para meu Deus agora escreve mas você não pode procrastinar você precisa decidir louvado seja o nome do Senhor Deus é bondoso sempre a Rosângela Costa entregou a vida a Jesus a Esther Raiz sobrinha da Ana Moema também entregou a vida a Jesus essa é uma grande bênção para a Aninha a Aninha perdeu a avó essa semana Esther esse é um grande presente para a Aninha com certeza a Ana Luísa e a Gisele consagraram as suas vidas ao Senhor louvado seja Deus talvez tenha outras pessoas os irmãos estão pegando os nomes e nós vamos entrar em contato com essas pessoas porque nós queremos ajudá-las nós queremos acompanhá-las no crescimento porque a igreja é isso igreja é gente cuidando de gente igreja é gente abençoando gente e é isso que nós queremos fazer queremos mais uma vez agradecer você que esteve conosco aqui no youtube e no facebook muito obrigado por sua presença quarta-feira nós temos culto de oração às 19 horas no domingo de manhã 10 horas novamente e às 19 horas no youtube e no facebook se você quiser participar das nossas classes da escola bíblica dominical nós temos escola bíblica no domingo pela manhã às 9 horas usando a plataforma do zoom nós usamos então para classe da escola bíblica dominical agradeço a vários pastores que participaram conosco desse culto pastor Helder lá em Brasília pastor Pedro aqui em Terezina pastor Roberto Góes lá em Belém do Pará obrigado a esses amigos companheiros de caminhada por esse culto aqui conosco vamos orar agradecendo ao senhor nosso Deus Deus abençoe a cada um que fez a dedicação de vida Deus abençoe aqueles que entregaram a vida a Jesus que se tornaram filho de Deus para que juntos possamos morar com o Senhor no céu na volta do Senhor que o amor de Deus Pai a graça de Jesus o seu filho e as consolações do Espírito do Senhor seja com todos nós igreja do Senhor povo de Deus agora e para sempre amém Deus abençoe você Deus abençoe a sua família que tenhamos uma semana na presença do Senhor e o o o sol